Música Caro espectador Saravá, aqui é João Vicente, estou na companhia de Dieguito e Jajá da banda Vivendo do Ócio Eu tô cansado, desmorteado, você me fez me desgastar Como era o nome do lugar, estou tentando me lembrar Também esquece seu nome, imagina se as paredes do pub pudessem falar Prefiro nem comentar Eu sei que você me quer, eu sei o que você quer Um monte de gente já deve ter perguntado, mas o lance do Brasilian Day, como é que foi a apresentação? Como é que foi tocar para aquele público enorme? Rapaz, tocar no Brasilian Day foi uma, sei lá, a gente nunca tocou para tanta gente aqui no Brasil Tipo, para a gente foi quando a gente chegou lá, viu aquela galera, tipo, um bando de brasileiro lá em Londres Que muitos nem sabem de muita coisa que está acontecendo aqui no Brasil A gente falou, rapaz, que é isso, tinha umas 15, sei lá, umas 20, não sei quantas mil pessoas tinha Na frente do palco a gente vê as velhinhas da Jajá, tipo, de 70 anos, assim, quando a gente tocou Tipo, a velhinha de 70 anos na frente da grade, assim, curtindo Rapaz, para mim foi uma das melhores experiências, assim, porque nem aqui no Brasil eu toquei para tanta gente Chegar lá em Londres, tocar para uma comunidade brasileira tão grande, para a gente foi massa E também por ter representado o rock lá também, que quem representou o rock no festival foi a gente A gente toca por aí, faz show no Brasil, toca com uns públicos legais, mas aquele show ali minha perna tremeu, velho Do início ao fim, fiquei com a perna assim, pelo menos os primeiros 10 minutos do show ali A gente se arrepiando, se emocionando com a reação do público, né Porque nunca viram a gente, nem sabiam que a gente existia, mas foi uma troca, assim, muito forte Principalmente quando a gente tocou Rausi, só que todo mundo lembrando, né, da infância cantando Plunk Park de Zoom E voltando um pouquinho no clipe, o Dublin Castle, lá onde foi gravado, ele é um lugar simbólico, né Fica num bairro simbólico, principalmente pro movimento punk E queria saber como é que foi pra vocês, foi significativo tocar lá, foi simbólico mesmo? Rapaz, pra mim, eu tenho certeza que pra já já também é uma coisa inesquecível Porque você vê aonde passou Amy, Arctic Monkeys, Madness, várias bandas que hoje em dia São uma das bandas que a gente mais ouve e você chegar lá e tocar Além disso, você entrou no lugar e a história tá gravada, só que você vai entrando, você vai vendo os cartazes, você vai vendo a galera que tocou lá, as fotos, só que tudo Cada coisa que passou por ali, sei lá, de tantos anos, décadas e décadas de histórias, foi demais, demais mesmo E até o lance de tocar lá foi engraçado porque a gente mandou e-mail pra tocar em vários picos e o único que ela falou assim, esse daí eu acho que não vai rolar não, que é mais difícil Nenhum rolou, só rolou esse, tá ligado? Foi um negócio que tava escrito já mesmo, tinha que ser, tá ligado? Que você me traga de volta, sorrindo dizendo, que tudo não passou de brincadeira É isso que eu tento acreditar, meu bem é tudo que eu quero acreditar Agora você precisa contar a história da Holanda então, né? É, a Holanda foi o, diga aí Jejá, foi o show mais louco, mais, bem, é muito, tipo, era, conta aí Jejá É quatro anos de banda da gente fazer A Holanda, pra começar, a Holanda teve isso, foi aniversário do Vivião do Oss, a gente já tava naquela, né? E aí como é que vai ser, vamos pra praia, Den Haag, um negócio meio Califórnia assim, né? Pra quem vê, nunca fui na Califórnia, claro, mas dá pra ver, né? O Styler, e a gente chegou lá, era um clube de surf, velho, tinha um bando de hippie, louco, uma mesa cheia de bebida e fruta e não sei o que A gente falou, é, festival loucão, o cara dormindo na frente da, do lugar onde estavam os instrumentos, né? Que era tudo no chão mesmo, tudo O cara dentro de um saco de dormir, o pau comendo lá, as guitarras tudo alto e o cara lá dormindo Depois o cara da organização lá, que é o nosso brother, da banda Ósseo, ele falou que o cara só acordou no outro dia lá de tarde Foi massa mesmo, porque nunca, nunca parecia que a gente tava em casa, a gente costuma fazer festa em Itapuã, assim, lá onde, lá em Salvador, na casa de David E o local tava aparecendo que tava em casa completamente, comunidade hippie, vários gurizinhos com cabelo cheio de dread, andando de skate, na pista de skate Foi o melhor jeito da gente comemorar quatro anos de banda, foi tocar lá em The Rag E a barreira da língua, ela foi complicada, porque pelo, pelo menos no inglês, no fim do clipe, dá pra perceber que não tem o domínio, né? É, no fim do clipe deu pra perceber que eu sou o que menos tem o domínio no inglês da banda Como é? Foi bom? It's good? It's good? Sobre o novo álbum, como é que tá? Eu sei que vocês tão lançando o clipe ainda, né? Mas vocês tão com material novo, como que tá? O novo álbum a gente tá trabalhando, né? Tá na fase de pré, a gente já ficou um tempo do fim de ano no Morro de São Paulo, curtindo dois meses, gravando o violão O que dava pra gravar, e agora que a gente voltou pra cá, a gente tá gravando lá em casa mesmo, a gente tem um estúdiozinho singelo lá E tá gravando as bateras, as vozes, pra ver como é que vai ficar uma coisa mais perto do trabalho final, né? Tá na esquema aí, tem umas 30 músicas, e a gente vai separar umas 10 ou 12 pra poder fazer um disco novo A grande diferença desse disco é que, tipo, ele... a gente tá tentando botar mais textura nas músicas A gente tá querendo, tipo assim, botar uma música assim, a gente elimina a voz e você vai saber do que é que aquela música fala É, vai ser várias experimentações aí, espero que a galera goste E falando de letra, acho que todo... você falou que gosta de destilado, né? Acho que todo apreciador de uísque deve ter ficado curioso Que na letra do Meu Precioso, você fala do roubo do Blue Label, né? Ele aconteceu mesmo? Rapaz, esse roubo do Blue Label, ele acontece na vida de todo mundo Mas em forma de Blue Label, em forma de vinil, em forma de... em forma de juízo Em forma de qualquer outra coisa, de várias outras coisas, entendeu? Comigo não foi propriamente um Blue Label, mas ele virou um Blue Label, sacou? Porque foi uma coisa realmente valiosa E falando em Blue Label, né? A gente nunca bebeu um, quem quiser mandar um pra gente de presente Tá valendo O único Blue Label que a gente bebeu foi uma dose de... uma cachaça qualquer aí, velho E aí, fechou o olho e imaginou Isso é um Blue Label Puf, tchau Tá certo Obrigado pela entrevista e boa sorte aí no futuro, nos próximos projetos Obrigado Prazer Mandar um salve aí pra todo mundo que fica ligado aí no show livre Valeu Todas as verdades que tentei esconder me sufocavam mais Não iria adiantar eu falar E a saída agora é me convencer Que ao teu lado não iria mais ter motivos ou razões Pra tentar continuar a viver Transcrição e Legendas por Quintena Coelho